Música Nossa paixão é viola Nós nascimos pra cantar Nós cantamos pra caráter Em todo e qualquer lugar Nós cantamos em fazenda Nós cantamos em pesquisa Nós cantamos em festas junina E do peão de boiadeiro Nós cantamos em luar Nós cantamos em luar A gente só não canta Em lugar que não tem mulher Nós cantamos em luar Nós cantamos em luar A gente só não canta Em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher nós vai Se tiver mulher nós vai Aonde tem mulher A gente chega e não sai Mas se tiver mulher nós vai Esquecendo até da vida A gente chega e não sai A gente chega e não sai A gente chega e não sai Por a voz Mas fica meio doidão A mulher anima nós Mas canta até de graça Mas faz o que puder A gente chega e não sai Por que não tem Ele nem sai A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas canta até de graça, mas faz o que puder A gente só não canta em lugar que não tem mulher Mas se tiver mulher, nós vai Se tiver mulher, nós vai Pra onde tem mulher A gente chega e não sai Mas se tiver mulher, nós vai Esquecer maté da vida A gente chega e não sai Se mandar sair, nós briga Se tiver mulher, nós vai Se tiver mulher, nós vai Pra onde tem mulher A gente chega e não sai Mas se tiver mulher, nós vai Esquecer maté da vida A gente chega e não sai Se mandar sair, nós briga Se tiver mulher, nós vai Se tiver mulher, nós vai Pra onde tem mulher A gente chega e não sai Mas se tiver mulher, nós vai Esquecer maté da vida A gente chega e não sai, se manda sair mais vida